FIFA tira do ar página com 10 dicas sobre os brasileiros É pena Até que eram boas Ou A volta do relaxa e goza Leio na folha que a FIFA decidiu tirar do ar uma página em que explica o Brasil para os turistas Para os iniciantes, dando algumas dicas aos estrangeiros que nos visitam A entidade ficou com temor de que pudesse ofender a brasileirada Já ouvi, de fato, aqui e ali alguns muxochos de protesto Não chego a ter simpatia pela FIFA, mas será que está muito errada? Traduzo as dicas Comento em seguida 1. Sim nem sempre significa sim Os brasileiros são um povo receptivo e otimista, e eles nunca começam uma frase com não Há vários sentidos para a palavra sim De fato, para os brasileiros, sim pode significar talvez Se alguém lhe disser eu ligo de volta, não espere que o telefone toque nos 5 minutos seguintes 2. O tempo é flexível A pontualidade não é exatamente uma ciência no Brasil Quanto você combina de encontrar alguém, ninguém espera que você esteja no local na hora exata Um atraso de 15 minutos é a norma Se duas pessoas marcam um encontro às 12h30, elas vão se ver a partir das 12h45 3. Contato físico Homens e mulheres não estão acostumados com o modo europeu de manter uma distância educada entre si Eles falam com as mãos e não hesitam em tocar a pessoa com a qual conversam Nas casas noturnas, isso pode até resultar num beijo, mas não se deve levar a mal Um beijo, no Brasil, é só uma forma descontraída de comunicação não verbal, não um convite para algo mais 4. Filas Esperar pacientemente na fila não está no DNA dos brasileiros Quando eles vão subir numa escada rolante, por exemplo, não existe o costume britânico de se alinhar em um dos lados Em vez disso, preferem o caos Mas, de algum modo, conseguem chegar ao topo, frequentemente 5. Contenção Se você for a uma churrascaria que oferece tudo o que há para comer e se quiser provar imediatamente toda a variedade de carnes Lembre-se de duas coisas De não se alimentar nas 12 horas anteriores e de comer em pequenas porções já que a melhor carne é geralmente servida por último 6. Prevalência do mais forte Nas ruas, os pedestres são claramente ignorados e, mesmo nas faixas de segurança, dificilmente um motorista vai parar O direito de ultrapassagem dos motoristas é simplesmente definido pelo veículo maior 7. Experimente açaí Os frutos da Amazônia podem realmente fazer maravilhas São agentes emagrecedores naturais, previnem doenças e, dizem, são energéticos Uma porção no intervalo da partida pode ajudar o jogador mais cansado a recuperar as suas forças 8. Totlés Corpos descobertos e arte em corpo feminino são comuns no carnaval Mas não é isso que você vai ver todos os dias no Brasil Ainda que os biquínis brasileiros tenham menos pano quando comparados aos europeus, eles são sempre usados Tomar sol na praia sem biquíni é rigorosamente proibido e pode resultar em multa 9. Não há o espanhol Quem espera usar o espanhol para se comunicar com a população local vai manter uma conversa de surdos O idioma nacional é o português brasileiro, uma variante do português E, se você disser que a capital do Brasil é Buenos Aires, pode esperar a deportação 10. Tenha paciência No Brasil, tudo é feito no último minuto Se há uma coisa de que os turistas devem se lembrar acima de todas as outras, é esta Não perca a paciência e controle os nervos Tudo vai dar certo e ficar pronto a tempo Isso vale até para os estádios De fato, a atitude dos brasileiros diante da vida pode ser assim resumida Relaxa e goza Retorno Exceção feita ao açaí, uma das coisas mais detestáveis que já provei que não é assim tão comum Brasil afora O resto tem mesmo a ver com a gente Ora essa, e o texto até que é bem humorado Não vejo nada de errado Alguns reclamaram da foto que o ilustra Por que? Convenham A culpa não é deles, hehe Temos dificuldade de dizer não Chegamos atrasados aos encontros Adoramos um beijinho e, como diria Fernando Pessoa, pegar no braço dos outros Não sabemos usar escada rolante O trânsito é uma zona, e tudo, até os estádios, são feitos na undécima hora A frase final foi inspirada, creio, na ministra da cultura, Marta Suplicy Quando estava à frente do Ministério do Turismo Perguntaram a ela que conselho daria aos turistas que temiam enfrentar o caos nos aeroportos brasileiros Ela não teve dúvida com o CV abaixo A FIFA, desta vez, não tem culpa por Reinaldo Azevedo de Belo Horizonte A FIFA e CAMPA тяжelou A FIFA e COMPA no nosso A FIFA eroveTech A FIFA e development A FIFA eampa A FIFA eampa A FIFA e co-delimta A FIFA ou FIFA eampa